Mas vamos começar falando que o Tiaguinho resolveu comentar a participação do Rodriguinho no BBB. Ele estava no Festival de Verão. E aí eu vou ler na íntegra o que ele falou, tá? O Tiaguinho foi muito bem, cada vez mais admiro o Tiaguinho. Todos têm defeitos e qualidades. Obviamente, tenho opiniões sobre as atitudes dos meus amigos, mas eu prefiro falar pra ele. Acabou. Não falou mais nada. Eita, de beleza! Mas ele foi bem. Agora, tem uma coisa. Se a gente reparar, o Tiaguinho está revertendo a situação e a cancelada da vez é a Vanessa. Então. Tá demais! Gente, põe uma coisa na cabeça. Ah, o cara é chato, você não gosta do cara, mas para que já tá enchendo. Exatamente. E fora que ela fica fazendo a cabeça dos outros e abandonaram o garoto lá sozinho. Não faz isso. Gente, isso é muita crueldade. Não faz isso. Você não precisa gostar dele. Mas também fazer isso... Exatamente. É maldade, né? É fazer a casa inteira ficar contra ele? Eu acho que é maldade. E a Vanessa, nossa, gente. Enfim, agora é a época ali da Vanessa virar meio que canceladinha, né? Até o Rodriguinho, gente, virou e falou. Pô, a Vanessa, tudo é culpa do Davi? Tudo é culpa do Davi? Até o Rodriguinho falou isso, gente. Acorda, Vanessa! Acorda, Vanessa! Não tá legal, tá tendo mais uma formação de paredão. A amiga do Davi, que brigou com ele e tudo, mas que a Isabel vai ficar. Entendeu? Então, põe uma coisa na sua cabeça. Não gosta dele? Beleza. Agora, fazer movimento, querer botar a casa toda contra ele. Aí, falam que ele é manipulador. Quem tá sendo manipuladora é ela. E a Yasmin tá canceladinha também só por causa da Vanessa, tá? Porque ela fica atrás da Vanessa. Esse é o problema. Eu acho engraçado a Vanessa e a Yasmin, porque elas parecem aquelas duas tias cocotas, sabe? Não parece? As duas tias fofoqueirinhas, que ficavam uma fofoqueirando com a outra. Exatamente! É engraçadíssima as duas. E o Zeca Pagodinho foi lá, fez o show e falou. Desculpa aí, Boninho, espera aí que eu vou fazer xixi. Já volto! Não, o Zeca, gente, ele é o melhor, né? A licença poética dele é incrível, né? E o Boninho falou que pro Zeca tudo, que ele chegou a pedir ar-condicionado ali pra ele. E ele teve. E o Boninho ligou pra produção e falou, ar-condicionado pro Zeca Pagodinho. E se ele pediu, tá na mão! Tá na mão! E vamos focar um monte ainda hoje, hein? Epa, um monte!